E a dica do livro de hoje é com você, Larissa. A dica do livro hoje é o livro do Fernando Sabino, o grande metecápito. E nesse livro, o Fernando Sabino conta a história de um homem, o Geraldo Viramundo, que ele segue por toda Minas Gerais fazendo as estripulias dele. Esse livro é muito bom, é muito engraçado e ele está disponível aqui na biblioteca do NBH. Então não percam e leiam, que ele é muito bom.